A CIDADE NO BRASIL Nós estamos falando de uma readequação. Todos nós vamos sair ganhando. Vocês com as idealizações e a construtora com os hotéis mais modernos da zona central da cidade. Não é não, dona Rosa. E se eu não quiser sair daqui? Não se parece com nada que eu vi. Você vai mesmo sair daqui? Só eu vou ficar. Doutorana, o negócio é o seguinte. Todo mundo que arrumou problema com eles aqui, eles deram sumiço. Só tem monstro nessa porra dessa cidade. Nós já entendemos que vocês não estão dispostos a mediar nenhum acordo entre a comissão de moradores e a prefeitura. A cidade tá mudando. E a cidade tá mudando a favor de quem? Doutor, se eu estiver morrendo, você me fala, certo? Tem que buscar o diálogo, senão é aí mesmo que a cidade vai explodir fora de controle. Já tá explodindo, Luca. Quando foi a última vez que o senhor acordou com um trator tentando derrubar a sua casa? A gente percebeu que a cidade tá toda desaparecendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal.